Salve rapaziada, aqui quem fala é o Charlie Santos e hoje eu tô com o Daniel Júnior Um dos maiores youtubers aí do planeta, tá ligado? A gente vai tá trazendo uma notícia aí rapaziadinha Que o produtor Tricnique expôs umas paradas do menor toge, tá ligado? Ele falou que o menor toge tá devendo, tipo, ele tá roubando os caras, os royalties, etc Isso foram palavras do próprio Tricnique, tá ligado? Que é um produtor aí que produziu várias músicas do menor toge antiga, sacou? E nós vamos deixar o vídeo aí pra vocês assistirem Mas antes, sabe o que fazer? Deixar o like, se inscrever no canal Vamos bater a meta aí de um milhão de inscritos, tá ligado? E vamos pra cima, e é isso, mas pode ficar com o trecho do vídeo aí do próprio Tricnique falando a parada Esse é o Nobre Black, seu Marco Antônio, vulgo menotode, dois safados, dor pilantra, rapaziada Passando aqui eu mesmo, Tricnique, tá ligado? Produtor, artista da Purple Rain Pra dar um papo que, porra, dois anos já com esses caras aí, ó Tá como? Roubando pra caralho Dinheiro de música, a minha, de LX, de Shark Entre outros produtores aí, se pá também, né, mano? Mas como? Bagulho deselegante Continua nessa aí, achando que tá passando despercebido Aí agora vem meter, como? De casca Bater em porta de idosa, senhora de idade Entendeu? Altas horas da noite Malucão das ideias, malucão das ideias, entendeu? Nem sei, às vezes tava até na onda errada aí de droga Porque esse bagulho nem é maneiro não, tá ligado? Aí vai lá, incita a violência Discórdia na porta dos outros Entendeu, rapaziada? Dois safados Dois safados Tudo safado Entendeu? O bagulho É que como? Fruta podre Cai sozinho O papo já foi dado, entendeu? Muito estranho, né, não? Muito estranho Tá aí nós subindo como? Na caminhada tranquilo Pô, nós tudo junto Eu, Martelinha, Lixir Nós tudo caminhando tranquilinho E do nada esse cara aí, ó Sozinho Tentando vir catucar de novo Aí depois faz videozinho lá Faz videozinho pedindo desculpa Aí é muito maneiro, né? Muito tranquilinho Muito bonitinho Faz merda Depois vem pedindo desculpa Toda hora isso Ah, qual foi, parceiro? O bagulho é como? Tu lá, não arcar Entendeu? Igual que Martelinha falou, pô Deixa nosso cavalo andar Nem te desejo todo mal da vida não, tá ligado? O que tu fez aí O karma cobra mesmo O bagulho é É tu deixar nossa vida andar aqui mesmo Entendeu? Sem muito quais, quais, quais Com o nosso nome Entendeu? Sem ficar fazendo livezinha aí Bobeirinha, tá ligado, meu mano? E o papo é esse mesmo Deixa aí nos comentários agora, rapazinho O que você achou disso tudo E na sequência Vamos fazer o seguinte Tá ligado no podpar, mano? Peká colar Falar umas paradas bem da hora aí Eu vou trazer pra vocês Daquele jeitão Pega a visão O bagulho como? Outra proporção Quando eu soltei Quando a vontade bater, tá ligado? Ah, não, essa música é muito boa Só que eu lembro que eu ouvia de começo Eu juro que eu não tinha Mano, eu tava Olha a primeira vez que eu ouvi essa música Eu tava na resenha com os moleques Aí começou a tocar a música E eu não tava entendendo o que tava falando Tava longe Falei, mano, vocês colocaram uma reza Tipo um bagulho Porque eu tava só ouvindo Esse cara colocou a oração aqui, né, mano? Falei, ô rapaziada, olha Falei, não, essa música é Aí o Saly Que namora minha prima Falei, não Vem cá, ouve a música Falei, carai, essa música é bala Ué, essa música você escuta de cara Você já curte ela, mano O flowzinho dela É, mano E tipo, ela tem todas as conexões, mano Tem uma letra visãozinha de começo, tá ligado? Visão maneiramente milionária No corpo de um favelado Vem o bagulho todo E depois vira pra putaria escaralhada Tá ligado? Mano, e eu E tava em alta pra caralho a música E eu falei, mano Essa música é a música explícita Isso Número um do Spotify Da história do Spotify Brasil, tá ligado? Tem 140 milhões no Spotify Brasil, é Quando eu olhei Você tava na... Ficou em primeiro Aí os riots cantou, hein? Mano, quando eu vim Quando eu vim em primeiro Eu falei, mano Não censurou essa parte? Que foda Aí depois você vem e Faz uma versão mais light, né? É, mas A light, mano É só pra enganar Que ninguém gosta de usar light, tá ligado? É, a light é só pra ter Só pra ter Pra tocar numa novela No rádio Nem novela dá pra tocar essa Mas, mano, mas quando vocês colocaram ela nas plataformas Vocês já falaram Mano, é assim mesmo Deixa Mano, essa música Eu estourei ela no meu Twitter, mano Tá ligado? Eu soltei no Twitter Uma prévia Um videozinho E aí Uma semana depois eu fui fazer um show em Juiz de Fora Aí eu cheguei em Juiz de Fora Geral, canta aquela música lá Canta aquela música lá Já tava estourada Quando eu cantei a música Foi a mais estourada do show Só tinha um video Caralho E você não tinha lançado a música? Cantaram mais do que Meu Mundo Cantaram mais do que Barcelona Que tem 50 milhões no Spotify 50 milhões 100 milhões de digital, tá ligado? Cantaram mais do que Uma Dose Que tem 100 milhões Somando digital Eu, que isso, mané? Que porra é essa? Nunca vi isso Aí já chegou Mano, vamos lançar essa música agora Aí O pessoal Mano, não vamos lançar não Que a gente quer fazer um trabalho diferente Um trabalho mais limpinho Não sei o que Eu falei, mano Não vai ter jeito Vamos soltar E aí já era, mano Soltou o bagulho Bom, começou Então top 200 Top 100 Mano, graças a Deus Eu soltei no Twitter o vídeo Imagina se eu não tivesse soltado o vídeo no Twitter Não tivesse feito esse show E mostrasse pros caras E os caras falassem Não, não, muito sujo Tá ligado? Aí depois todo mundo ficou rindo à toa Champanhe Estou na champanhe? Estourou Esquece! Esquece! Estourado Esquece, esquece Caralho, é muito bom isso Mano, você conseguir top 1 no Spotify, filho Mano, bagulho é Eu não sei a dificuldade que é Mas, tipo assim Eu não sei a dificuldade que é É porque eu não sou um cantor Eu não sou um artista Mas eu vejo que, tipo, mano Quem sempre consegue isso É sertanejo É igual ganhar o Libertadores É o Gustavo Lima Galera, é igual um time ganhar o Libertadores, mano Pra mim Acho que é o Mundial, mano É o Mundial É o Mundial Porque primeiro E qual foi a sensação? Na hora que você viu que o bagulho subiu Você falou, mano, vai chegar Primeiro, mano Mano, começou a subir Começou a subir O que é isso, mano? Tipo, tu sonha com o bagulho Mas quando tu vive é diferente, tá ligado? Aí todo mundo virado pra tu Mas essa música Quando você tava canetando Ou gravando Você falou assim Não, essa vai ser pá Ou você, tipo É mais uma música Um single aqui Pra meio que Continuar trampando Mano, quando eu comecei a escrever Eu pensei que era um single Quando eu tava no final Eu falei, mano Tá diferente o bagulho Tá ligado? Quando eu terminei Eu falei, tá diferente Essa melodia aqui Quando eu entro Quando dá vontade E você troca a voz Eu faço três canais, tá ligado? Eu gravo Vou ensinar meu macete Aí, fudeu Vai gerar meu macete Eu gravo uma grave Uma aguda E uma média, tá ligado? Então fica um bagulho Tipo, esse efeito aí E aí, como? O bagulho virou De uma forma que, pô Tá ligado? Não tem nem o que falar Só devia Não, essa Caralho, é muito foda isso, né? Acertar uma parada que, tipo Você acertou um bagulho Que você escreveu Você foi lá gravar Você pensou do jeito Não, eu quero assim Eu vou fazer uma voz assim Uma assim, uma assim Aí você vê a coisa Que você solta Tipo, antes de você lançar Já vê o público cantando Você fala assim, mano Mano, só pelo vídeo da prévia Tá ligado? E, tipo Eu fiquei demorando Pra lançar, tipo, um mês Porque depois que Depois desse show Geral cantando Aí muda os olhos, tá ligado? Aí, não, vamos lançar desse jeito aqui Trabalhar assim, assim Fazendo um trabalho melhor E aí, tipo Eu fiquei um mês fazendo show com ela Sem estar lançado E todo mundo cantando Em todo lugar Flash Ligado o tempo todo, tá ligado? Mas já tava com o beat Já dela? Não, era uma prévia com o beat Era, tipo assim No carro, ouvindo ela Tá ligado? Tocando no bluetooth E ela completa Tá ligado? Ela completa não Era uma parte da música Era só de mente milionária Até o refrão Era mente milionária Tá ligado? Até o refrão Tanto que quando eu fui cantar Ela no Rock in Rio, mano Tipo, não tinha combinado nada Não sei o que Tipo, era Claro Fechou lá pra não sei o que Mas eu não combinei Com o pessoal que tava lá tocando Quando os caras deram o play Já foi daí Mente milionária Eu já tava vendo Eu sei Cantando no início Os caras soltaram da metade já Tá ligado? Aí, porra Mó loucura Essa música Ele fala O trecho dela Já vem a porra da música inteira Na cabeça Fica martelando, mano Essa música é Essa daí, pô Essa daí foi Depois de Benzer Tá ligado? Música chiclete O cara chegou no estúdio Hoje é você É outra Essa porra vai Meu Deus do céu Mano, essa música é realmente Mas como que foi o processo de criação dela? Você pensou na melodia? Letra? Mano, é assim, mano O bagulho é psicografado Então, rapaziada O vídeo de hoje é esse Se você viu esse vídeo e gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Ative as notificações Se inscreve no meu canal na descrição Compartilha pra todo mundo E é nóis Tamo junto